Tô travada Hum Ok 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 Uma porta iluminada ali Hummm Porta do capeta Vou pra trás dela Porta iluminada Só pode ser coisa boa Eu não lembro de ter vindo aqui Vamos fechar Eu vim aqui? Só Deus sabe se eu vim aqui Como eu vou saber se eu vim aqui? Ah vim sim Eu lembro A memória é a memória Por que? Ah Lixo O jogo tá me dando uns nervos Aqui foi onde o bichinho fala Blá 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 Ah mas ele nem vai falar mais Onde eu vou achar uma chave? Ah Onde eu vou achar? 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 Mas essa é a porta que eu peguei o bagulho vermelho lá E aí Aqui, pra cá eu fui, eu nem lembro. Dessa sala eu não me recordo. É, me recordo sim agora. Agora tudo faz sentido. Yeah! Ah velho, tudo tá preso velho. Algo, eu estou fazendo algo errado. Eu esqueci de algo. Acabou minha lanterna. Fudeu agora. Ah moleque, agora eu tô na bosta. Ah moleque, ah não. Nossa, lembra que eu perguntei, será que a parte da água é aqui? A parte da água foi antes de eu vir pra cá, que não tem nada a ver com água. Ok. Tô perdido, o que que eu faço? Vou na aloeste de novo, dar uma zoiada lá. Porque, coisa tá feia pro meu lado. Coisa tá feia, eu não tenho chave. Não tenho nada. Só tenho... Nem uma... Nem uma... As portas sempre estão presas. Ei, eu tenho um... Um bagulho com... Uma jarra vazia. Esse negócio aqui... Esse negócio aqui... É gosma. Ei. Gosma... A gente derruba... O broken lock. Muito escuro, muito escuro. Eu odeio escuro. Ai... Vela... De velas. Onde é essa aqui? Cara, mas é muito escuro esse jogo pro meu gosto. Precisava de um ácido pra entrar nessa sala aqui. Essa sala tá interessante. Onde tinha ácido? Lá pra trás. Mas acho que não pode voltar. Puta merda. Calma. Tenta ler nota. Cara, as notas não dizem... Nada. Agora não tem nem óleo. Tô na bosta. Uma cama. Um armário. Ó. Ai... Tô... Tem que meter alguma coisa aqui. Falei que precisa de mar. Se eu arrombar. Não posso. Não posso. Não posso. Jogo de bosta. O que que eu faço? Tá muito escuro. Deixa ordenado. Se você fosse... Opa! Onde eu guardaria uma chave? Tem algo que eu não vi. 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 Tem alguma passação secreta. Eu estou sentindo. Eu estou sentindo. Mas não estou enxergando. Vai decidir. Nossa Eu sou um gênio Eu puxei um livro Abriu alguma porta Você ouviu um som abafado Vindo de alguma sala Cara, na cagada Eu falei, deve ter uma passada secreta Eu puxei o livro Meu Deus Gênio da aristocracia francesa Vamos lá Será que foi da Ai, caralho Será que foi daquela sala? Caralho Será que foi essa porta que abriu? Se for, eu vou ficar tão feliz Caralho Não foi essa Eu ouvi som em alguma sala Aquele livro fez algo Só Deus sabe o que? A mão bater na sua face Calma, cara Pra que isso? Será que foi dessa sala? Que raio de sala é essa? Cara, eu só quero Só quero um óleo Alguém me arranja óleo Ei, achei Acho que O armário se moveu aqui Eu nunca tinha vindo aqui Ou eu que nunca Nem toquei Achei uma chave Eu não vou pegar ainda Eu tô na bosta E aí Você entra no meio da gravação E não fala E aí, cara Os nossos ouvintes Assistidores Puta merda Achei a lâmpada do Aladdin Mano A lâmpada do Aladdin Deixa eu esfregar minha mão E aí, galera Aqui quem fala é Lâmpada O gênio não quer sair Não tô enxergando nada Não tô enxergando nada Opa Novidade Sério, é o Aladdin aqui, cara Olha o tapete voador É sério, cara Tá, achei uma chave Caralho 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 Porra Foi sentindo no armário Pera da puta Ai Cara, nem li que porra de chave que eu peguei Study key Ai, é aqui mesmo Tem algo aqui? Pronto, caralho Que barulho foi? Que barulho Tá tudo bem Tá tudo bem Caralho De posta De posta De posta Ai Ai Eu tinha deixado essa porta aberta, mano Puta Ai, meu coração Alguém não ouveu aí Ai 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 Mano Eu não vi nem o que aparecesse atrás da porta Eu saí correndo Quando ela aparecer no vídeo Eu vou ter que assistir o vídeo, cara Puta Jogo do caralho Eu não sei nem se tinha alguma coisa atrás da porta Ai, meu coração Calma Que que eu vou ter tomou sua extinção antes? Não Ah, porque a porta Eu deixei todas as portas Abertas Daí Eu tava voltando Calma Daí eu tava voltando Calma, calma Minha sanidade tá na bosta Ai Daí eu tava voltando A porta que eu tinha deixado aberta tava fechada A hora que eu botei a mão na porta A porta explodiu Abriu Eu não sei nem se tinha coisa atrás Só sei que eu saí correndo Entrei no armário Ah, meu Deus Puta 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 Calma Caralho Caralho Moleque é maluco Ai Meu Deus Caralho Ai 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 Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Moleque é... Que que é isso? Puta Puta Ai Ai Acho que eu vou morrer Eu tenho que acreditar isso ai, cara Mano Saiu um livro Mano Que nem da sala Eu tô tremendo Mano Então você tomou Sua esse livro Sim Esse é um cara que gosta de estudar Ai Que que eu faço aqui dentro? Eu não tenho lanterna Por que que eu gastei todo o óleo? Porque andando igual idiota Sem fazer Sem achar nada Ai Achei um pé de cabra Calma Eu não vou pegá-lo Eita Achei um pé de cabra Sempre que a gente pega alguma coisa na amnésia Algo vem acontece Então eu prefiro ficar sem o pé de cabra Ah Já sei pra que que serve esse pé de cabra É pra porta que não tem maçaneta Não Na moral Eu sou um gênio mesmo Nego deve Nego deve Nego deve tá pensando Que eu Eu não sei se eu deixo a porta aberta ou deixo a porta fechada Vou pegar É o guarda do monstro Jogo do caralho Caralho Quero Olho Onde era a porta sem maçaneta Puta que pariu Preciso de uma luzinha aqui Será que a porta sem maçaneta? Aí ó Sem maçaneta não Caralho Não to nem enxergando Mano Meu mouse tá com duplo click Eu seguro e não seguro o pé de cabra Entrei naquela sala Ah O pé de cabra caiu Deixa eu pegar Dá pra eu me esconder dentro desse armário? Claro pô Claro que não Esse armário tá caindo no chão Cara só pode tá de brincadeira que eu me travei de novo dentro de um lugar que não dá pra sair Só pode tá de brincadeira Não, não, não Não, não Esse jogo tá me tirando já Arranquei a p... Arranquei a p... Nossa, foi demais Cara, eu travei no jogo de novo velho Bom Vai se fuder esse jogo Eu to ficando puto já Na moral Tchau Tchau